E agora nós vamos, atenção, a chuva continua caindo, chove em vários pontos da cidade, chove em todo o estado e a perspectiva é que até o dia 21 de setembro tenhamos chuva em todo o estado. E agora nós vamos ao telão do Balanço Geral, tenho aqui Aline Aragão e tenho Ivaldo José que estão em pontos diferentes da cidade e nós vamos cumprimentar. Primeiro Ivaldo José, aonde você está, me parece que onde Ivaldo está neste momento não está chovendo, pelo menos ele não está com a capa nem com o guarda-chuva. Bom dia Ivaldo José! Bom dia Fabio Henrique, bom dia a todos, exatamente para a minha felicidade, neste momento a chuva deu uma trégua. Eu estou aqui na esquina das avenidas Beira Mar, com Murilo Dantas na Farolândia. E olha, há muita água empoçada no asfalto, o semáforo está quebrado desde a madrugada e o fluxo de veículos começa a crescer. Daqui a pouquinho é hora de levar as crianças à escola e veja como essa travessia é perigosa aqui na avenida Beira Mar. Não há guardas de trânsito por aqui ainda, fica o nosso chamamento do Balanço Geral para dar uma atenção especial na avenida Beira Mar, porque daqui a pouquinho a turma vai para a escola e o fluxo de veículos aumenta muito. E olha aí, os motoristas passam aqui e jogam água na gente, há muita água empoçada no asfalto. É preciso ter muito cuidado, trafegar em baixa velocidade para evitar acidentes. Portanto, neste momento não chove, mas há muitas nuvens carregadas aqui nas imediações da Farolândia e Praia de Atalaia. Faberrique. É, Ivaldo José está neste momento aí no cruzamento da entrada da Universidade Tiradentes, um ponto de muito, quase que Ivaldo tomou um banho do ônibus agora. É um local de muito tráfego de veículos e atenção, SMTT. Cleones mostra aqui o semáforo, atenção, semáforo quebrado neste momento, piscando, dá uma confusão no trânsito, há confusão no trânsito. Atenção, SMTT de Aracaju, imagens ao vivo, ônibus, carro, um entra, outro sai, enfim. E a tendência é piorar, são 6 horas e 16 minutos agora. Então, a tendência é que a movimentação de veículos aí só aumente. Atenção, SMTT de Aracaju, semáforo quebrado neste momento no trevo que dá acesso à Universidade Tiradentes. Não chove aí. Ok, Ivaldo José, daqui a pouco você me chama de outro ponto da cidade. Agora, a Aline tirou ali o protetor da cabeça, sinal de que também não está chovendo neste momento. A Aline está em outro ponto da cidade. Bom dia, Aline Aragão. Muito bom dia, Fabio Henrique, bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Realmente, Fabio, a chuva deu uma trégua nesse momento, mas eu, diferente do Ivaldo, não abro mão da minha capa, porque toda hora volta a chover e gato escaldado tem medo de água fria. Nós estamos aqui, ó, na Avenida Hirtonteles, no centro de Aracaju, aqui na canal da Hirtonteles, no local, as pessoas quando chovem têm até medo de passar por aqui, Fabio, porque sabem que sempre esse canal transborda. Mas parece que o serviço que a Prefeitura fez de limpeza do canal até agora funcionou, porque a água está escoando bem. Dizem também que é porque a maré ainda não encheu o suficiente. Mas nesse momento, o fluxo de veículos está tranquilo por aqui, logo no comecinho da manhã, então o tráfego de veículos está bem tranquilo. O canal está cheio, mas não transbordou, mas muita água em todo o estado. A previsão é que essa chuva continue caindo, como você falou, que choveu na capital durante toda a madrugada. Desde ontem a gente mostrou aí a situação em toda a capital, vários pontos de alagamento. Então choveu muito durante a madrugada, a temperatura nesse momento de 23 graus. Se você vai sair de casa, leva o guarda-chuva, leva a capa, faz como eu, e não esquece também o casaquinho, porque essa temperatura deixa a gente com um pouquinho de frio, Fabio. A gente que não está acostumado, né, a essas temperaturas mais ou menos, então é bom levar sempre o casaquinho na bolsa, Fabio. Ok, Aline, obrigado. Daqui a pouco a Aline vai voltar. Atenção, informações também, você imagine, olha, imagine a situação que deve estar. Avenida Euclides Sigueiredo. Nós ontem estivemos lá, mostramos tudo alagado. E aí você imagine a buraqueira, a confusão que deve estar. Avenida Euclides Sigueiredo.